Olá pessoal, bem-vindos à Academia Acelera Export. Eu sou o trader Carlos Boura e hoje é um grande dia, é o dia do lançamento do nosso novo programa de treinamento, Master Trader Internacional. Como você vê aqui atrás, esse é o nosso prédio, é o local de onde saem os conteúdos, as videoaulas para ajudar você. E eu estou muito feliz de poder, mais uma vez, colocar à disposição da comunidade empresarial brasileira que se interessa pelo comércio internacional esse programa. É um programa avançado para você que deseja dar um salto na sua carreira profissional. De repente você já é um profissional do comércio exterior, trabalha em outra área e quer entrar na área de negócios, na área de vendas e marketing internacional. Então chegou a sua hora e eu agora nesse vídeo vou explicar para você como você vai aprender e os benefícios dessa carreira. Mas primeira pergunta, por que ser um trader profissional, um trader internacional? Porque é uma carreira de muitos desafios e de muitas oportunidades. Numa fase de complicações econômicas e de desafios como vive o Brasil e o mundo, quem faz a diferença é justamente quem leva os negócios e faz os objetivos acontecerem. É você. E quem realmente consegue fazer esse resultado acontecer ganha realmente bastante recompensa financeira e benefícios de crescimento. Essa é uma das principais razões. Além do mais, o dinamismo em um dia igual ao outro. Eu atuo há 29 anos nessa carreira. Eu nunca tive um dia igual ao outro. É dinâmico, é motivador e você está convidado a participar. Mas como nós vamos aprender? Esse curso terá mais de 40 videoaulas, dividido em 4 módulos. O primeiro módulo eu vou falar para vocês sobre as competências. Você vai assistir vídeos que vão mostrar quais são as competências relevantes que fazem a diferença na sua carreira. No segundo módulo, nós vamos falar do modelo de negócio, o planejamento, seja de um negócio, de uma empresa ou mesmo da sua carreira. Você que pode querer ser um executivo ou um empreendedor, você precisa ter um modelo de negócio e um planejamento. 10 aulas para te ensinar isso. No terceiro módulo, nós vamos falar das questões administrativas, todo o processo de exportação, as questões aduaneiras, a legislação e sistemas, tudo que envolve a questão da exportação e do processo mais moderno com as regras atuais. No quarto módulo, aí sim nós vamos falar de um ponto importantíssimo para você ter sucesso, que é a negociação. E a novidade é que nós temos um método, porque sem um método você não vai poder ter os melhores resultados. Nosso método próprio se baseia, inclusive, numa metodologia que eu aprendi com os professores da Universidade de Harvard. Eu adquiri esse conteúdo e a partir dessas ideias e de outras ideias ligadas ao comércio exterior, nós fizemos nosso próprio método. Um método que você vai aprender novamente com 10 vídeo-aulas. E aí você vai estar preparado. Em cada módulo, nós vamos ter um encontro telepresencial com toda a turma aos domingos. Você terá duas semanas, 10 dias úteis para assistir às vídeo-aulas. Faz as tarefas que nós propomos nas vídeo-aulas e depois, aos domingos, nós nos encontramos durante duas horas para debater com toda a turma e buscar soluções para os problemas e as dificuldades que você encontrou na implementação do seu planejamento e de todas as questões tratadas nas aulas. Então, cada módulo tem uma mentoria de duas horas ao vivo comigo, debatendo com você para que você se motive e conheça o que vai fazer a diferença para você conquistar o seu objetivo. Então, é fantástico. Não há dúvidas que é um grande desafio. Mas eu adoro os desafios e espero que você também goste. Porque nessa carreira tem muitos desafios, mas também muitas oportunidades que certamente você vai enfrentar e vai conquistar, porque nós vamos te ajudar nesse sentido. Ok? Então, agora eu vou te passar mais um vídeo, um de depoimento de um dos nossos alunos que já fez cursos aqui conosco na nossa Academia Acelera Exporte. E aí, no final, eu volto para fazer o fechamento desse vídeo e convidar você para participar. Olá, me chamo Rogério Cardoso, moro em São Paulo e trabalho para uma empresa que comercializa equipamentos eletrodomésticos para controle de umidade do ar. Atualmente, trabalho na área de exportação e com o objetivo de melhorar os meus conhecimentos porque eu sou novo no mercado, resolvi fazer o curso de trader básico com o Carlos Moura e venho tendo resultados muito bons porque o curso do Carlos, além de ser um curso que tem um curso do benefício interessante, tem um valor acessível, tem toda a consultoria do Carlos. Ele é uma pessoa muito solista no que diz respeito a tirar as dúvidas pelo WhatsApp, pelo e-mail e isso ajuda muito. Então, vale muito a pena, através dessas consultorias que eu tenho tido com ele, por WhatsApp, tirando dúvidas, ele tem me ajudado a marcar reuniões com fornecedores muito importantes, bem como encontrar representantes comerciais para nosso projeto. Bom, pessoal, então como você viu aí no depoimento do Rogério, um dos nossos alunos aqui da nossa Academia, nós realmente estamos conectados com vocês para que vocês venham a ter sucesso na carreira de trader internacional, seja atuando aqui no Brasil, morando fora do país ou representando empresas internacionais aqui ou fora. Você vai ter sucesso, certamente. Então agora chegou a hora, saia da zona de conforto e aqui abaixo confirme o programa de treinamento para começar a assistir as videoaulas. Então, eu espero que você se motive, eu estou muito motivado a conhecer vocês, seremos grandes amigos e vamos fazer parte de uma comunidade chamada Traders Go, porque os traders não esperam, vão ao encontro dos seus objetivos e buscam os resultados que vão alavancar as suas empresas. Se você quer fazer parte do time Traders Go, vai aqui abaixo, confirme, sucesso, forte abraço, nos vemos nas videoaulas.